Você sabia que Santa Catarina é destaque nacional na produção de vinhos de altitude? Para valorizar esse potencial, os deputados aprovaram a criação de uma rota turística com o objetivo de estimular o enoturismo e atrair visitantes. O roteiro abrange 29 cidades da Serra e do Meio Oeste. Estas regiões têm condições ideais para a produção de uma bebida de alta qualidade. Assembleia Legislativa. Presente na sua vida. Legenda Adriana Zanotto